Gente, tudo bom com vocês? Vamos a mais uma aula de matemática, aula P, né? Essa semana do dia 21 ao dia 25 de setembro, já está concluindo a pochila de português, matemáticas, outras também, né? Com bastante calma. E hoje, vocês vão fazer uma atividade no caderno de atividades, tá? A pochila, a tia Cláudia, a tia Débora, a gente tem procurado fazer com vocês nas aulas online, ou enviando para vocês já o gabarito, porque essa parte de possibilidade, de probabilidade, ela é uma parte importante de matemática? É claro que é, né? Tudo que a gente tem para passar para vocês e para que vocês aprendam, ela é importante para vocês e vai ser sempre no futuro de vocês. Mas, como ela é um conteúdo muito mais fácil de ser ensinado até dentro de sala de aula, porque a gente teria um dado, a gente teria material lúdico para poder fazer com vocês, tá? E a gente, com isolamento, a gente não tem condições. Então, a gente está fazendo esse trabalho pelas aulas online, tá? Enviando foto para vocês com gabarito, tudo certinho pelo grupo. Vamos ver o que a gente tem para essa semana? Vamos lá. Vamos lá na folhinha. Olha só. A pochila de matemática, das páginas 45 a 48, a gente vai trabalhar na aula online. Tá. O caderno de atividades, a gente vai fazer. A pochila é só a aula online. O caderno de atividades, páginas 37 a 41. Junto com essa atividade, a Tia Cláudia já enviou para vocês o gabarito. Olha só. Na página 37, tem para que vocês recortem e montem um dado. E essa atividade, se vocês conseguirem fazer com o papai, com a mamãe, até com o irmãozinho, porque é como se fosse um jogo, tá? Vocês vão fazer o lançamento do dado e vão escolher. Eu escolho seis, o outro escolhe dois. Quem ganhou? Quem foi que escolheu seis? Quem foi que escolheu o somatório do dado mais próximo do que deu? Deu oito, né? Um dado ficou com seis, outro dado teve dois. Então, o somatório dele dá oito. Quem chegou mais próximo? Caso vocês não consigam fazer, né? Pela dificuldade do distanciamento, não tem problema. Passem para a página 38. Na página 38, o exercício dois também pede que vocês recolham as figuras, recortem as figuras do material do apoio, tá? E que vocês vão ter lá figuras de bolinhos, sabor morango, chocolate, pistache, framboesa. E aí, vocês vão fazer as possibilidades de encaixe na caixinha que tem na página 38. Vocês vão ver a caixinha. Tem quatro possibilidades de vocês moverem o bolinho. Eu posso colocar primeiro morango, depois chocolate, pistache, framboesa. Posso colocar de outra forma. Então, essas letras aqui são as combinações que eu posso fazer. Eu posso começar com pistache, morango, framboesa e chocolate. Posso mudar de novo eles de lugar. Eu posso colocar morango, chocolate, eu ia falar creme, pistache, framboesa. Eu posso trocar os meus bolinhos de lugar. Então, eu tenho 24 maneiras de tentar trocar eles de lugar, tá? E vou tirando, vamos dizer, vou tirando foto. Igual a atividade que vocês tiveram na apostila para fazer, né? Que era uma família e que eles trocavam de lugar. Depois, já tem aqui também o gabarito da página 39, que é a mesma coisa, tá? A gente está trabalhando com possibilidade, então fica um pouquinho mais complicado para vocês. Tem o gabarito da página 40, que vocês têm que destacar aí embaixo a moeda de cara e coroa, colar direitinho na folha, tá? Tem todas as respostas aqui direitinhas para que vocês façam. Depois, o que tem mais, Cláudia? Ah, no caderno de atividades mesmo, páginas 42 e 43, que aí, essas páginas já entra nota, né? O dinheiro, o real. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão representar essas quantias por meio de uma expressão. Tem duas notas de 50 reais. Então, eu vou botar 2 vezes 50, mais 4 notas de 2 reais, 4 vezes 2, mais 3 notas de 20 reais, 3 vezes 20. E vou resolver a minha expressão para saber quanto a menina Aline tem em cédulas, né? Porque a gente considera a notinha cédula e a moeda é a moedinha que você já conhece, tá bom? São expressões numéricas. Não esqueçam que primeiro adição e subtração. Depois, se tiver a multiplicação ou parênteses, eu resolvo primeiro o que está dentro do parênteses, tá bom? E é só isso. Não tem muita dificuldade. Não deixem de assistir as aulas online. Qualquer coisa, vocês podem passar zap para a gente pelo grupo, ou mesmo pelo e-mail, né? As dúvidas que vocês tenham, tá bom? Um beijo, até semana que vem. Bom final de semana. Façam com carinho, façam com cuidado. Mantenham todo o material guardadinho. Vocês vão precisar dele ano que vem, tá? Essas apostilas têm que estar todas corrigidas. Ano que vem, a gente vai ter um ponto de partida, revisão dos conteúdos do quinto. Então, mesmo que vocês passem para outra escola, mesmo que vocês passem, continuem no Colégio Arequintela, no sexto ano, nós vamos fazer uma revisão. Isso aí é fato, vai acontecer, para que vocês não fiquem com medo, né? Do novo. Pode ter a certeza e a garantia de que a gente vai fazer um trabalho legal com vocês, tá bom? Um beijo. Bom final de semana. Fiquem com Deus e qualquer coisa pode chamar a gente, tá? Saudades.